No vídeo de hoje eu preciso fugir do barbeiro do mal, eu não vou sentar em nada amigão, eu vou sair correndo daqui. Bora lá galera, com o barbeiro do mal, que isso? Ô louco, você tá assustadão? Sai fora! Vamos correndo aqui galera, porque eu preciso fugir do barbeiro do mal. E vamos ver se eu vou encontrar com esse barbeiro o que vai acontecer. E aí amigão, tome muito cuidado, pule esses negocinhos aqui, senão você vai se lascar. Ah, falou mais ou menos isso galera. Bora lá, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Chegamos aqui, boa demais, salvamos. Caraca, mas não é tão fácil não galera. Vamos rapidão? Bem doidão? Ah! Pelo jeito se eu relaxa ali eu ia morrer. E agora, o que você quer? Parece que o spray do cabelo do barbeiro está quebrado. Muito difícil, bora seguindo. Ah, olha lá que louco mano! Vai! Passei, boa. Qual lado eu escolho? Vai, acelera! Vai, agora tá... Nossa, ficou muito fino, beleza. Nossa, olha o barbeiro, o que você tá cortando o cabelo do amigão? O que você fez com o meu cabelo? Bonito. O que você fez com o meu cabelo? Tá feio cara. Saída de incêndio, apenas staff. O que é essa saída de incêndio? Não tem nada. Não dá pra ver nada pro outro lado? Não dá galera, então é por aqui. Tá, vamos ver se eu entendo o inglês do amigão. Cuidado! Pensa no inglês difícil. Tá bom, eu tenho que tomar cuidado pra não relar aqui nos pentes, né? Pô louco, e tá difícil andar, hein? Caraca, é muito difícil andar. É extremamente difícil andar, galera. E aqui? Ah, é por causa do vento, entendi. Salvou aqui, e aí amigão? Parece que tem veneno na água abaixo. Pule os batons? Ah! E tome cuidado, essa vez eu entendi. Pule os batons. Então, os batons são isso, eu pulo eles e chego lá no final. E agora? Sobe por aqui? É isso mesmo. Tomei no meio, quase caí e me salvei. Agora isso daqui é aqueles negócios de enrolar no cabelo, galera. Ó, um negocinho de maquiagem. Mais um negocinho de maquiagem. Pulou aqui, pulou aqui e pulou aqui. E você, amigão, beleza? Bora lá, galera. Deixa o like, se inscreve aí no canal. E vamos ver o que esse amigão tem pra falar. Cuidado com esses pentes de cabelo. Se você relar ali, zap, você tá morto. Pulou, veio aqui, pulou, veio aqui, pulou e veio aqui e pulou. Aqui não dá pra ir, né? Não dá. Então tem que subir por aqui mesmo, galera. Vixe, ache o cabelo correto. Tenha certeza que você fez a escolha correta, senão você vai cair e vai cair no veneno. Beleza. E agora? Eu acho que eu não li direito. Consegui. Ah, então é isso, galera. Ferrou, porque ó, aqui é o certo. Daí aquele ali já não é mais o certo. Será que daí é esse daqui? Não era. Então é o de lá. Que loucura, manos. Tá, então o certo vai ser esse daqui. Daí agora o certo vai ser este marrom. Aqui, isso mesmo. E agora o certo é pra ser esse daqui, né? Aí, ó. Isso mesmo. E agora? Era isso? Ah, acertei. Fácil demais, galera. Conseguimos. E agora? Tá, que isso? Para alcançar o topo, você vai precisar escalar os obstáculos. Ter certeza de ficar seguro. Tô cuidado para não cair. Que bom, né? Que você avisou que eu tenho que tomar cuidado para não cair, né, meu amigão? Vamos pegar os presentes. Beleza. Muito obrigado. E vamos com um saquinho de batata. Por aqui mesmo. Eu prefiro a pizza, né? Mais legal. Tá, agora eu já venho aqui. Vou correndo. Se cair, eu morro. Perco na hora. Pelo menos estava escrito ali. Agora eu vou pular aqui e vou sair correndo igual um doidão. Chegamos no final. Agora a gente pula aqui e vai ter que aprender mais um inglês. Lay over the mannequin. Hands to safely reach the opposition side. Be mindful not to fall into the dark void below. Tomar cuidado de novo para não cair, né, galera? E eu preciso pular na cabeça dos mannequins. Aí, aí. Ah! Uh! E agora? Nossa, que difícil conseguir passar. Boa! Demais! Estamos em qual estágio, galera? 11 de 21. Ferrou! Uou! É um manequim gigante. Uma cabeça de manequim gigante. Escale até o topo. E vai lá e consegue chegar. Tô com muita paciência pra ler isso aqui, não, galera. Se for uns textos pequenos, eu leio. Mas pelo que eu vi no começo, eu preciso escalar aqui. E agora? Era isso mesmo. Uhul! Nossa, velho! Que loucão! Será que era isso? Acho que sim, né? Pizza! Tá boa? Ah, não, barbeiro! Me achou! Rápido! Vá através da saída de incêndio. Ai! Sai fora, seu louco! Ele tá vindo atrás de mim? Ah, nada, mano. Fica aí mesmo, então, amigão. Vamos subindo aqui a escada de incêndio. E bora ver até onde vai chegar isso daqui, galera. E já comenta aqui embaixo nos comentários. Qual é o teu hobby preferido? Você já jogou algum hobby? Obby são esses desafios que você precisa chegar no final desse Roblox aqui. Você já jogou algum hobby? Qual é o teu hobby preferido? Comenta aí! Tá, salvou. Ixi, galera. Ah, mas é fácil. Não é ela, né? Ih, fácil demais, galera. A porta está trancada. Vá pela janela. É isso que eu ia fazer mesmo, amigão. Muito obrigado, Deus. Tem plataformas por aqui. Cuidado para não cair. Tem um grande... É, um buraco gigante, né? Se cair, você já era. Eu e minha pizza não queremos guerra com ninguém. Será que eu estou com uma pizza na mão? Comente aqui embaixo nos comentários. Qual é a tua comida preferida? Comenta aí. Salvei aqui, beleza? Cuidado ao escalar esses... Esses ferros elétricos, né, galera? Bora lá, então. Bora tomar cuidado ao escalar os ferros elétricos. Tá, pelo jeito eu venho aqui e pulo aqui? É isso mesmo. E morri. Tinha coisas elétricas. Tá, vem aqui. Agora eu pulo aqui. Vai para lá. Agora eu tenho que correr e pular. Morrer. Sempre é mais difícil do que a gente imagina, né, galera? Veio aqui. Agora eu vou pular aqui. Agora eu vou vindo aqui. E agora eu pulo aqui. E agora eu vou vindo aqui. Agora eu pulo aqui. Melhor pular aqui, né? Vai ver o rel ali e morro. Agora vem aqui, galera. E pula aqui. Nossa, que difícil, hein? Agora eu pulo aqui. Vem um pouquinho para cá e pulo aqui. Agora eu vou pular aqui. E agora ferrou. Mas eu acho que vai dar para pular. Consegui, beleza? Nossa, quase caí. Agora vem aqui e pula. E chegamos no final. E aí, amigão? Nossa senhora. Eu tenho que passar por esses Rose Ravers aqui. Esses cabinhos de cortar cabelo, né, galera? Se eu cair, eu acho que eu vou, né? Então eu não posso cair, não. Vou aqui e vou correndo. E pulo aqui. Chegamos. Ah, o barbeiro. Sai fora, barbeiro, seu doidão. Deixa eu pegar aqui meus presentes. Sai fora, mano. Tirar uma foto com você, barbeiro. E aí, meu amigão? Ah! Socorro. Bora lá. Eu bati aqui, eu morro? Morro. Não podia morrer, né, galera? Não podia morrer, né? Ih, rapaz. Eu passei e bati no cabo da faca. Isso que dá não ler, né, galera? Isso que dá não ler. Pelo jeito, eu tinha que passar nessa parte menorzinha aqui mesmo, ó. Beleza. Salvamos. E agora? Aqui não dá. Vamos aqui. E aí, amigão? Rápido. Jump down. Pule nas plataformas. Vai até a porta. Beleza. Bora lá. Foi rapidão. Nossa, foi muito rápido. Parece que você escapou do barbeiro do mal. Obrigado, Deus. Agora é a última parte, né? Eu preciso pular por esses negocinhos esquisitos aqui. Vamos caber aqui, ó. Que legal, mano. Que é fácil, né, galera? Agora vem aqui. Agora vem aqui. Pulou aqui. E chegamos no final. Chegamos, galera. Acabou? Nossa, tem mais essa parte ainda. Let's go. Vamos finalizar e escapar desse lugar. Escale pela janela. E vamos sair vazado daqui. Corre, 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 corre. Finalizamos, galera? Dá pra entrar aqui? Aqui é o começo, né? Aqui é o início. Vem pra cá. Galera, finalizamos o desafio do barbeiro do mal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Parabéns, você escapou do barbeiro. Vamos pegar o presente. A gente chega no final e ganha bônus, né, galera? Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau!